Pedro Barbosa Pauleta Pauleta Conseguiram o gol É o gol da Portugal Pauleta Com a preciosa colaboração da Borges Faz o primeiro em Avalade Um gol que deixa toda a gente surpresa A Sousa Martins Aí com o guarda-redes realmente A ser de uma ajuda fundamental O azar que Portugal teve Há pouco Naquelas duas bolas ao ferro Foi o azar que teve agora o guarda-redes E de facto ele faz a bola Só que a bola escorrega-lhe por entre as mãos E pronto, é o habitual frango Arrematar ali Pauleta De uma zona Que pouco esperariam E realmente é um gol muito pouco habitual Mas cá está que permeia Os jogadores que rematam a baliza Claro, é o velho ditado Se quiser quem não remata não marca O certo é que também O gesto técnico deste guarda-redes Deixou-me muito a desejar A desde miúdos e sempre Aprendi Rui Costa A parte é do Filipe A melhor recuperação é para Pauleta Pedro Barbosa Olha o remato do gol É o golo de Portugal Pedro Barbosa Faz o segundo No remato espetacular E finalmente Toda a gente se tranquiliza Um pouco mais em Alvalade O remato do Pedro foi violentíssimo Neste caso Não havia qualquer hipótese de defesa Para o guarda-redes de Chipre É realmente um contrapé fantástico Do Pedro Barbosa Para entrar ali Sem a mínima hipótese Agora para Morfis Que bem se lançou Mas já a bola tinha passado a muito Sim, mas um pouco estranho O jogador de Chipre que está a fazer exercícios de aquecimento Que é agora chamado ao banco Para entrar na partida Mais daqui a pouco Pauleta Rui Costa Colocar em João Pinto Primeiro guarda-redes Pedro Barbosa Gol O golo do Portugal Pedro Barbosa Faz mais uma vez O golo para a seleção portuguesa Depois de uma bela jogada de ataque Concluída A segunda Por Pedro Barbosa Isso é mais uma bonita jogada Do nosso ataque Uma jogada rápida Com o cruzamento Primeira do Rui Costa O certo é que o guarda-redes Mais uma vez Ali com as defesas Facilitaram muito E foi mais uma fífia também Do guarda-redes A mais de Chipre Que saltou muito balde Com o João Pinto A largar a bola ali Morfis A deixar A desentender-se também Com o seu capitão E depois Pedro Barbosa Foi só empurrar Para a baliza E fez assim O 3 a 0 Para Portugal Com a festa Nas bancadas Aqui com o Espíguo A expressar bem O sentimento De todos os adeptos Que estão em aula Não, mas parece que Estava na altura De dar Mais dinâmica Agora ao nosso ataque Estamos bem a tempo Ainda de fazer Mais alguns gols Há vai Capuch Lá em grande velocidade Vai colocar no segundo Costa Bola Bola da Portugal Pauleta A fazer também Ele o segundo E lá está O que é o ponto de lança Pauleta tem de facto Tudo o que é preciso É realmente um movimento É um movimento básico Do ponto de lança Mas é dos bons pontos de lança Pauleta traz o que fez A central ao segundo posto E nas costas desse central Movimenta-se E antecipa-se Para só encostar a bola É realmente um gol De um grande ponto de lança E é um excelente Desenvolvimento Que o Capuch tem também E o Capuch Idealmente Quando O defesa Esperava que Pauleta fosse pelo outro lado Ele surge ali Como uma flecha Para marcar O quarto golo De Portugal Vai entrar Sapinto Na equipa portuguesa Sim, parece um gol fácil Mas é Um movimento extraordinário De um grande ponto de lança Pauleta Repeti Capuch Eu não repeti Pauleta Tentar-se bem ali De Assumi Arrancar para a área Colocar de novo Em Capuch O centro Gol 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 do gol Pinto Espetacular Ali a surgir Para fazer Um gol sensacional Com mais um centro Espetacular também De Capuch Sim, Capuch Sem fazer uma grande exibição Está em dois ou três gols Da nossa seleção Com três cruzamentos primorosos É uma pena que o Capuch Seja mais Com o seu jogo Porque hoje neste jogo O Capuch Está realmente Em boa forma Está nos seus dias E vai haver mais uma alteração Na equipa de Cipro Daqui a um instante Rui Costa Agora quando estamos também Direto para o Jornal 2 Pode marcar Portugal A João Pinto Sexto Seis a zero João Pinto A imitar Pauleta E Pedro Barbosa Dois gols cada E Portugal Com uma vantagem Perfeitamente consolidada João Pinto A pisar A fazer o sexto Golo para Portugal O passe do Pauleta Numa altura Que dizia Que estamos também Direto para o Jornal 2 E com a equipa nacional Depois de sentir Muitas dificuldades No primeiro tempo A construir agora Uma goleada Já em seis golos Quando estamos A dez minutos do fim Dois golos De João Pinto Dois golos De Pauleta Dois golos De Pedro Barbosa Sai Jorge Costa Para entrar Nuno Gomes À procura de mais Gols À procura de mais De Pedro Barbosa Criar Da Sous-tit Obrigado.